Como um navegante negro que a censura da ditadura transformou Então por favor, vamos cantar João Cândido, mestre de sala dos bares O Almirante Negro Vamos lá, lá maior Vamos lá, caprichas e rapaziada Que o tempo nas águas é Paraná Que o mar é parecido Que a figura de mim vai Que a minha história não esqueceu Conhecido como a minha de ser Minha dignidade não é especial Aura certa tampa, alegria das desatras Resaltando o povo, minha vozinha que nasceu Que o tempo nas águas é Paraná Que o tempo nas águas é Paraná Com caixas e rapaziada Que o tempo nas águas é Paraná Que o tempo nas águas é Paraná Que o tempo nas águas é Paraná Que a exemplo não tem de ser o sentado então Glória aos piratas, as milagas, as celeradas Glória aos piratas, as celeradas Glória aos piratas, as celeradas Glória aos piratas, as celeradas Glória aos piratas e glórias E através da nossa história Não esquecemos de amar Glória aos piratas Que o tempo não tem de ser o mushroom As pernas é Paraná Que o tempo das águas é Paraná Que o tempo não tem de ser o assum Glória aos piratas, as celeradas Glória aos piratas e glória aos morfins Glória aos piratas, as celeradas Que o tempo não tem de ser o Bruno Nos 마�ra, minhas , as porito não tem de ser o Bruno Por time não tem de ser o capo nacional Abertura 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 E agora vamos encerrar as 10 cabraxas! Vamos lá, cabraxas! Olha a sua regressura! Vai parar a pergunta aí pra gente parar! A bateria vai diminuir o ritmo aqui pra cantar o samba das cabraxas! Vamos lá, cabraxas! A gente vai enraçar todos os...